Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Então encosta, 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 encosta Na menina que tá dançando, 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 dançando O Didi do baile tá tocando, é dele que as piranha gostam O Didi que tá tocando, é dele que as piranha gostam Pai de quatro rebolando, joga, joga, joga Então encosta, 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 encosta Na menina que tá dançando, 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 dançando Tô dançando, dançando The last one Ele troca, encosta, 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 encosta Na menina que tá dançando, 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 dançando Dançando de encosta O Didi que tá tocando é dele que as piranha gostam O Didi que tá tocando é dele que as piranha gostam Vai de quatro rebolando, jogamos 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 Encostar nas meninas que tá dançando Dançando Do Didi que Dançando Do Didi que Esse é o Jog 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 Jog